Tatuagens. Vários estilos que rabiscam e dão cor à pele das pessoas. Old New School, aquarela, biomecânico, tribal maoro oriental e é uma variedade de estilos. Entre eles, o realismo também tem espaço. O ucraniano Dmitry Samorin é referência pelos detalhes, sombras e cores. Alguns tatuadores consideram o melhor do mundo quando o negócio é tatuagem. Outro renomado artista da Seco na Esquina é a turca Vicente Niki. O traço que ela faz é uma mistura de formas geométricas com pontilhismo. Elementos místicos, animais, origamis, mandalas são a principal inspiração para criar desenhos únicos e um estilo próprio. E aí, curtiu? Logo tem mais dica legal aqui na TVE.